Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou fazer um porta-recado reciclando o CD e vai ser um ímã de geladeira. Eu vou usar um CD, um pedaço de ímã daqueles que eu já usei aqui em outras vezes, que é borracha de porta de geladeira. Então, primeiro eu vou riscar aqui o CD, ou melhor, eu vou colar o CD já direto aqui no EVA, depois eu colo e fica mais fácil. Então, eu gosto de usar essa cola aqui, ó, essa cola de colar isopor e EVA. Então, eu vou passar essa cola aqui. Isso aqui é bem fácil de fazer, bem rápido, né? Isso aqui fica muito bom pra dar, assim, de lembrancinha, lembrancinha na igreja, lembrancinha de aniversário mesmo, né? É um porta-recado, fica bem bacana, é uma coisa assim, papo de vulto, né? Rápido, rápido. Qualquer um faz. CD tem, a gente acha muito jogado, né? Ó. Agora eu vou colar. Tô entrando aqui de fora. Eu corto o excesso, aquela borracha que eu vou usar é dessa aqui, ó, o ímã, né? Borracha de geladeira. Isso aqui é aquela lembrancinha, assim, de última hora, que a pessoa precisa fazer, não tá com o tempo, né? E é rápido, fácil e barato. Fica legal, né? Enfeita a geladeira e todo mundo gosta. Ó, agora eu vou fazer o mesmo pro outro lado. Aqui vocês podem usar a cor da preferência de vocês. Colo também. Colo também. Agora eu vou fazer um outro círculo. e vou partir ele ao meio. Esse aqui eu vou riscar, porque eu vou partir no meio, né? Então eu vou... Vou riscar. Com o palito de churrasco. Vocês vão ver que rápido que é. Ó, aí eu parto ele ao meio. Pronto, ó. Aí agora eu corto o meio círculo aqui. E colo aqui. Passar cola só aqui, ó. Na beiradinha aqui, ó. Aqui até poderia ter sido a cola quente, ó. A cola instantânea mesmo. Esse aqui também dá pra fazer com cola quente, viu? Porque esse aqui é a pessoa que nem tem costume de mexer com EVA. Às vezes não tem a cola instantânea. Não tem essa? Pode ser feito com a cola quente. Ó. Eu vou colar aqui esse meio círculo aqui, ó. Ó, colei assim. Acerto bem aqui, ó. As bordas aqui, ó. Ó. Ele deu até um... Uma folgazinha assim, mas fica até legal, porque é o que a gente quer, né? Agora eu vou enfeitar isso aqui, né? Eu vou usar... Vou ver o que eu coloco aqui, se eu ponho renda, se eu ponho... Eu vou usar essa cianinha dourada aqui, ó. Já vou passar a cola aqui, porque ela vai curando. Eu vou passar a cola aqui, ó. Agora eu colo assim a cianinha aqui, ó. Eu colo ela assim, bem na beiradinha, de forma que ela faça o acabamento aqui na beirada aqui, ó. Vou passar ela um pouquinho pra cá, pra ficar mais segura ainda, ó. Passa a pontinha dela aqui, cola aqui, ó. Essa cola eu tenho que deixar curar um pouquinho. Agora eu vou... Passar a cola aqui também, ó. Do lado, pra eu colocar essa cianinha. Também aqui do lado aqui, ó. Pra dar o acabamento aqui, ó. Esse aqui é bem rápido mesmo, né? Depois de finalizado, vai ficar bonito. E... É prático. É prático. Vamos aguardar um minutinho aqui pra ela secar, pra gente colar. A cola agora já curou. Agora vamos colar a cianinha aqui... Do lado também, ó. Pra fazer acabamento aqui, ó. Isso aqui é uma sugestão. Vocês podem decorar da forma que... Ficar melhor, ok? Ok? Cianinha aqui. E aí... P,... Pressionar bem pra colar Ó, então ficou assim, né? Aqui, bora É, vamos colar aqui O ímã aqui já de uma vez Pra gente Terminar a decoração Aqui na frente, ó O ímã aqui, essa borracha Esse aqui é de porta de geladeira Essa parte vincada, eu passo cola nela Pra colar aqui, ó Tem que ser essa vincada, porque senão Ela não cola lá na geladeira, não grunda Uma dica, ó Quem não gosta de imã, porque risca a geladeira É só passar um durex aqui, ou uma fita crepe aqui, ó Que aí protege Não vai riscar, né? O armário ou a geladeira, onde se for colocar Agora Eu vou decorar em volta aqui com pedras Vou colocar essas pedrinhas douradas Combinando com a cianinha Vocês podem colocar meia-pérolas Ficar a gosto, viu? A decoração E aí E aí E aí Vou colar aqui na beiradinha aqui, ó. Pode colar meia pérola, pode colar paete, tem opções aqui. Esse aqui serve pra lembrete, né? Porta-recados, é bem versátil isso aqui também. Vou cortar um sozinho aqui, que ficou faltando aqui. Ó, agora, pra fazer um charminha a mais aqui, eu vou colocar, vou pegar a folhagenzinha artificial aqui. Ó, então, eu vou pegar esse galinho aqui de florzinha artificial, ó. E eu vou colar, ó, esse galinho aqui, ó. Vou colar ele aqui com cola quente. Que aqui, pra colar isso aqui, só a cola quente, né? Pra dar certo aqui, ó. Então, eu vou escolher o lado aqui, vou colocar a cola quente aqui, ó. Ó. Olha só que gracinha. Ó, então, aqui é um porta-recado, ó. Imã de geladeira, porta-recado, ó. Pode colocar até uma caneta aqui, se quiser, ó. Ó. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá chegando agora que não é inscrito, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. Gratidão a todos vocês que comentam, que compartilham, que curtem. Vocês que sugerem. Gratidão a todos vocês que interagem aqui no canal, que é muito importante pra fortalecer o canal, ó. Muito rápido, muito prático, ó. Você pode dar de lembrancinha, né? Em muitas ocasiões, ó. Ficou bem bacana e rápido. Rapidinho faz uma porção, ó. Gratidão. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.